Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, falando em comentários, eu estava aqui, bem plena, no meu sofazinho, sentadinha, lendo os comentários de vocês no vídeo que eu soltei hoje, deixando o coraçãozinho em quem deixou a hashtag no vídeo, que eu sempre deixo no final. Fica essa dica, eu deixo o coraçãozinho pra todo mundo que deixa a hashtag. Eu li vários comentários pedindo pra eu fazer melhor versus pior cupcake. Eu nunca tinha tido essa ideia, por isso que eu amo tanto vocês, porque vocês me dão muitas ideias. Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês não gostam. E é claro que o pedido de vocês é uma ordem. Eu trouxe este vídeo pra vocês. Quer dizer, eu não trouxe, eu estou trazendo, não é mesmo? É verdade. Porque eu ainda não sei se tem cupcakes nessa hora, se tem cupcakes, cupcakes nas entradas, e etc. Mas a gente vai ver tudo isso juntos, porque vocês me acompanham nessa trajetória. Então, pra começarmos esse vídeo, como de costume, eu vou pegar meu celular, vou lá escrever o cupcake, e vamos ver quantas lojas tem, né? Porque lembrando, estamos em quarentena, eu não consigo ir nas lojas, né? E tem poucas lojas, porque algumas tiveram que fechar, outras estão trabalhando somente por delivery. Então vamos ver no aplicativo. Então é o seguinte, já escrevi aqui cupcake, apareceram 55 lojas, então temos aqui várias opções, e aí eu vou ver a de melhor avaliação, e a de pior avaliação. Acabei de encontrar aqui, o de melhor avaliação possui avaliação 5.0, que é uma avaliação muito maravilhosa, perfeita, excelente, que no caso é a máxima de avaliação possível, que é 5. E a de pior avaliação tem a avaliação 3.2. Não é uma avaliação ruim, é uma coisa que eu comento com vocês, que é muito difícil que um cupcake, um bolo, um churros, tenha uma avaliação de 1, né gente? Porque assim, tem que ser muito ruim. Essas coisas são tão boas, que é muito difícil elas ficarem ruins. Mas enfim, né? Eu escolhi os cupcakes, que tinham sabores bem parecidos ou iguais, que é o que eu sempre falo, eu preciso comparar coisas que sejam parecidas, porque senão eu não consigo comparar, não é mesmo? Uma coisa salgada com uma coisa doce. Não tem como. Então, comprei 2 cupcakes de cada loja, e aí, eles estão vindo. E uma coisa que vocês sempre pedem pra eu contar pra vocês, pra eu mostrar pra vocês, são os valores dos produtos que eu compro, das comidas que eu compro, porque realmente a gente às vezes se baseia pelo valor. E hoje, tivemos um caso muito inusitado, porque a de pior avaliação é mais cara que a de melhor avaliação. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Normalmente, as pessoas têm isso na cabeça de que o mais caro é o melhor. Isso eu já vi muito comentário de vocês, mas hoje teremos essa possibilidade de avaliar se o mais barato é o melhor. Eu tô amando isso. Então, eu vou contar pra vocês os valores. O cupcake de unicórnio da melhor avaliação custou 10 reais e 50 centavos. Enquanto o de chocolate, que é brigadeiro, custou 15 reais. Já o de pior avaliação, o de unicórnio custou 13 centavos. Bom se fosse, né? 13 reais com 20 centavos. Gente, hoje tá difícil. Gaúcho fala 13 com 20, tá? Não tô errada. É os gaúchos que estão. E o de brigadeiro, 11 reais. Então, agora, vamos esperar, que eu tô ansiosa por esses cupcakes, ainda mais agora, sabendo que os valores foram bem diferentes um do outro. Assim que chegar, a gente testa e prova e avalia. E a, e a, e a. Então, galerinha, já estou aqui com ambos os cupcakes. Realmente, a apresentação dos dois é chocante. Então, é o seguinte. Este é o de pior avaliação. Este coloridinho é o de unicórnio. E este é o de brigadeiro. Ele é bem, bem, bem bonito. E este é o de melhor avaliação, o de unicórnio, né? Que fica meio claro qual é. E o de brigadeiro. Também são muito bonitos. Então, agora, vamos provar, porque eu confesso que eu tô muito, muito, muito curiosa. A diferença deles é bem grande. Este é o de melhor avaliação e este é o de pior avaliação. Então, eu vou começar, como de costume, com o de pior avaliação. Que, gente, pelo amor de Deus, aonde que está a pior avaliação disso aqui? Olha que coisa mais linda. E eu preciso falar um negócio. Eu sei que eu não posso mostrar, porque tem a marca do lugar, tem, enfim, o nome e tudo mais. Mas, que embalagem mais linda. Tudo bem que isso não conta, porque o que vai contar é o sabor, né? Da comida. Mas a embalagem é linda demais. Meu Deus do céu, eu fiquei apaixonada. Eu quero guardar para, tipo, guardar bijuterias. Porque ela é muito bonita. Veio os cupcakes, assim, todo um bromadinho, numa caixa toda linda, maravilhosa. Enquanto isso, o de melhor avaliação veio somente numa embalagem plástica, assim, tipo, redondinha. Não sei o que está acontecendo, porque minha câmera está desligando sozinha. Ela está com bateria 100%, cartão 100%, mas está desligando. Então, caso desligue, vai ter alguns cortes nesse vídeo que não eram previstos. Mas, teremos, porque senão, né? Se eu esperar a câmera funcionar, os cupcakes vão estragar. Então, bora. Vou provar antes o de unicórnio. Hum, sério. Olha isso. A cara dele é uma delícia. Maravilhoso. Mano, eu achei a apresentação dele incrível. Hum. 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 Olha, eu achei muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O bolo é muito fofinho. E a cobertura é cobertura de chocolate. O que eu não gostei muito é que eu achei que ele fosse recheado, ó. Ele é sem recheio nenhum. Ele é somente o bolinho e a cobertura de unicórnio em cima, que são esses coloridinhos. Então, com relação a isso, confesso que me decepcionou um pouquinho porque eu achei que ele fosse recheado. Ó, eu furei ele mais pra ver se era, mas não é. Mas, assim, o cupcake em si, o bolinho, impecável. Eu achei muito, muito, muito bom. Agora eu vou provar o de chocolate, do de pior avaliação. Olha como eles são altos, são grandes e são pesados também. Como é que eu vou fornecer isso? Olha o tamanho do negócio comparado à minha boca. Nem se eu tentar, tipo, muito. Mesma coisa, ó. Nossa, mas esse bolo é bom demais. Mesmo. Ó, mostrando pra vocês novamente. Ó, ele não tem recheio e aí acaba ficando somente a cobertura mesmo. Apretei muito e gostei muito do bolo. O bolo é impecável, sério mesmo. Eu gostei demais. Em momento nenhum eu avaliaria isso com pior avaliação. Pela embalagem, pela apresentação, o cupcake é lindo, 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 lindo. Tipo, um dos cupcakes mais bonitos que eu já vi. E pelo bolo dele. O bolinho dele é macio, é muito gostoso, ele é úmido. Então, com relação a isso, eu achei perfeito. A única coisa que eu vou confessar que eu não gostei muito foi a cobertura deles. Ele é um chocolate que parece mais azedo, mais cacau do que chocolate, de fato. E eu achei eles muito parecidos, assim. Eu não achei que isso parece um brigadeiro, ele parece mais um ganache na realidade. Olha, ele não tem cara de brigadeiro nenhum. Ele é um ganache, assim, é como se fosse um cremezinho. Ó, não é um brigadeiro, brigadeiro. Mas, vamos... Oi, Foco! Tudo bom? Obrigada! Vamos provar de melhor avaliação pra gente poder comparar os dois. mas amei, de verdade. Então, agora que estou com o de melhor avaliação, uma coisa que eu já vou dizer entre os dois. Já comentei sobre a embalagem, a apresentação de um e de outro, eu prefiro muito mais o de pior avaliação. Esse de unicórnio eu achei lindo, mas assim, maravilhoso. Olha isso, ele é todo cheio de brilho. Vocês sabem que eu quase não amo brilho, né? Sério, apaixonei nesse cupcake, achei ele muito fofinho. E o de brigadeiro é de fato um senhor brigadeiro. Ele parece até um brigadeirão, ele nem parece um cupcake. Mas assim, com relação à apresentação de um e de outro, eu preferi o de pior avaliação, apesar de ter achado esse muito bonito. Eu achei o outro maior, ele é mais fofão, assim, sabe? Maior de altura mesmo e de bolo. Mas, vamos provar pra saber avaliar, não é mesmo? Nossa. Nossa senhora. Gente do céu. Olha isso. O unicórnio é nada mais, nada menos do que recheado com Nutella. É bom demais. Mas tipo, bom demais mesmo. O bolinho é super macio. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso. Tá escorrendo Nutella. Olha. O bolinho é super, super, super macio. Ele é super recheado também de Nutella. Então assim, eu não tenho como não preferir este com relação a sabor. Agora, se eu fosse fazer um aniversário, alguma coisa assim, eu preferiria o outro esteticamente. Mas, sério. Nossa, tô apaixonada. Vou até botar essa Nutella aqui porque caiu um monte. Ele é muito molhadinho, muito, muito, muito fofinho. Eu vou até... Hum. Deixa eu tentar mostrar isso pra vocês. Olha, ele é muito fofo. Muito fofo mesmo. E eu comentei do outro também que é super fofinho. Então eu vou mostrar o outro também. Ó, olha, esse aqui é muito mais bolo. Ele não tem recheio. Mas também, olha a fofura desse cupcake. Ele é muito fofo. Tipo, eu achei ele maravilhoso também. De verdade. Então assim, com relação ao de unicórnio que agora eu provei os dois, eu vou na melhor avaliação. Porque por mais que esteticamente ele não seja tão grande, tão volumoso, ele é muito gostoso. De verdade. Tipo assim, essa Nutella, né, pegou no meu ponto fraco. E eu amei isso aqui também, esses brilhos e tal. Porém, o outro, com relação à apresentação e o bolo, ele não peca em absolutamente nada. A apresentação deles, pra mim, tá muito parecida. Tipo, com relação à beleza, o bolo tá muito fofinho. Só que esse recheio de Nutella, eu confesso que bateu aqui no meu coraçãozinho mesmo. Agora, eu vou provar o de brigadeiro, que é esse brigadeirão, né, que ele nem parece um cupcake, e sim um brigadeirão mesmo. Vamos ver. Hum! Ó, já dá pra ver que ele é recheadíssimo dentro também. Que ele é recheado por baixo, ó. Hum! Hum! Meu Deus! Que absurdo! Gente, olha isso! Vocês têm noção do quanto tem de brigadeiro nisso aqui? Literalmente, parece um brigadeirão fofo. Porque ele é fofinho, ó, o bolinho é bem fofinho, só que tem brigadeiro pra todos os lados. Ele tem muito brigadeiro em cima, e tem muito brigadeiro no recheio também. Hum! Hum! Hum, 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 hum. Olhem isso! Que absurdo! Gente, é gostoso demais! Demais, 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 demais. Bom, gente, então é o seguinte, eu provei os dois, eu realmente tô chocada com esse, porque quando chegou e eu vi a apresentação desse e desse, principalmente aquilo que eu comentei de embalagem, de toda apresentação, eu falei, nossa, o de pior avaliação vai ser muito melhor do que o de melhor avaliação. E eu me equivoquei, mas me equivoquei hard, porque esse aqui é muito bom, realmente o sabor dele é muito gostoso. com relação ao bolo dos dois, eu achei os dois perfeitos, nem um pouco assim, tipo, nossa, um é melhor, o outro é um pouquinho mais duro, não. Os dois são muito fofinhos, muito gostosos, de verdade. Esse eu amei a apresentação dele. Esse eu também gostei da apresentação, mas em comparação, eu prefiro muito mais o de pior avaliação. Porém, quando chega no sabor, o de melhor avaliação é bizarramente melhor, no sentido de ter o recheio muito mais sabor, sabe? Tipo assim, é uma explosão de sabores, que você sente o bolo fofinho, gostosinho, com um recheio muito bom. Num deles é Nutella, no outro é um brigadeiro muito gostoso. Enquanto esse, eu até mostrei pra vocês, ele não tem recheio. E por exemplo, esse brigadeiro, ele não é um brigadeiro. Ele é como se fosse um ganache de chocolate. Então ele acaba sendo mais um creme do que de fato o brigadeiro. Entenderam? Então agora, eu vou pegar as avaliações do aplicativo, pra gente comparar o que as pessoas estão falando, se é o que eu falei, se realmente o que chegou aqui em casa é o que chegou na casa da galera. Então, bora. Juliana, uma estrela. Cupcake sem a menor graça, não recomendo. Não concordo com a Juliana. Eu achei ele ótimo. Achei ele com muita graça, porque ele é lindo, maravilhoso, e o bolo é impecável. Luana, uma estrela. Cupcake duro, parece que foi feito há três dias. Péssima experiência. Aonde que o cupcake é duro, gente? Cupcake mais molinho, que eu já vi em toda a minha vida. Coisa mais fofa, dá vontade de deitar e dormir em cima. Não concordo. Julio, uma estrela. Embalagem linda, porém o sabor não compensa. Queria que fosse tão bom quanto é bonito. Cara, isso eu vou ter que concordar, que é o que eu comentei com vocês. Eu fiquei encantada com a embalagem, com a apresentação, e eu me decepcionei um pouco no sabor, sim. Lana, uma estrela. Massa estranha e sem recheio. Decepção. A massa achei perfeita, mas não tem recheio mesmo. Me decepcionei também, porque eu achei que não tivesse. Mário, três estrelas. Sabor deixa a desejar, porém a apresentação dele é maravilhosa. Concordo plenamente, a apresentação é maravilhosa. só deixa a desejar no sentido disso. O brigadeiro, ele não é brigadeiro. Então, tipo assim, isso faz falta pra mim. Comparado a esse, que é um brigadeirão, a comparação é bem diferente mesmo. Agora vamos para o de melhor avaliação. Juliana, cinco estrelas. Cupcake de unicórnio é um sonho pra qualquer idade. Eu amo demais. Nossa, tiro das palavras de Juliana. Quê? Nossa, eu tô doida. Passo das palavras da Juliana às minhas. É isso. Tiro das palavras... O quê? Hum? Hum? Mônica, cinco estrelas. Cupcake sensacional. O brigadeiro é perfeito. Vale muito a pena. Concordo. Juliana, cinco estrelas. Apaixonada pelo sabor, porém a apresentação não é tão bonita quanto as fotos. Eu concordo. Concordo no sentido de achar que ia ser uau. Mas eu achei linda a apresentação também. Não sei se eu concordo. Aquela, né? Meu ascendente em Libra. Enfim, galerinha. Chegamos ao fim de mais um melhor versus pior. Lembrei agora de um detalhe que esse aqui era o mais barato, né? O de melhor avaliação. Então, realmente, assim, o que eu posso concluir? Eu gostei muito dos dois. Eu jamais colocaria esse como pior avaliação. Mas se for comparar o sabor dos dois, eu realmente prefiro muito mais esse aqui. Ele é realmente muito mais saboroso. O bolinho é muito parecido. então ele se destaca bastante no sabor. E ele é lindo também. Ele só não é tão cheio, ele não é tão volumoso quanto esse aqui. Mas eu concordo que esse aqui leva a melhor avaliação. Mas podem pedir nesse aqui porque ele é muito bom também. Fechou, meus amores? Quem ficou até o final, comenta a hashtag cupcake cupcake que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o fim. Beijo, meus amores. Amo vocês! 後weis! E aí E aí E aí E aí